Fala povo! Hoje vocês vão conhecer um moedor criado especificamente para expresso da marca Unzepresso, ou EasyPress. Estamos falando do J-Max. Será que ele é digno dessa expressão Max mesmo? E antes de mais nada, preciso agradecer ao meu amigo Fabiano, seguidor do perfil Pirados por Café, que me disponibilizou esse moedor para a gente fazer esse review e o comparativo que a gente vai ter lá na frente. Então cara, sem você esse vídeo não teria acontecido, muito obrigado de verdade, de coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Barros, sou barista educador, consultor de cafeterias e fundador do Instagram Pirados por Café. Seja bem-vindo ou bem-vinda, pega aí sua xícara, senta aí, bora trocar uma ideia. Para quem não sabe, a Unzepresso é uma empresa taiwanesa que foi criada por um grupo de engenheiros amantes de café e esse moedor aqui foi lançado relativamente recente, em 2021. E para você que curte review de moedores manuais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os reviews que eu fiz do Kingrinder K6, que é o meu moedor pessoal, e do Bravito aqui na descrição. Então, acabando aqui, corre lá para conferir. Ficou muito legal, sério. Do Bravito, então, muito legal. E bora começar pela construção. E sobre a construção, cara, você já nota que esse moedor aqui é um moedor que marca presença. Ele é bem robusto, tudo feito em alumínio, com exceção da tampinha fosca, aqui de cima da manivela, a sua manopla, que é de madeira, e esse emborrachado aqui no seu corpo e na sua base. Ele possui umas cônicas hexagonais de 48mm revestida por titânio, que aumenta aí a sua durabilidade. Na sua regulagem, ele possui 90 cliques por volta, com um total de 4 voltas, dando um total aí de 360 cliques, né? E o mais incrível é que a diferença de um clique para o outro é de apenas 8.8 microns. Isso significa que as moes se afastam muito pouco, sendo quase um moedor stapless, que é parecido com o Bravito. E se você não sabe o que é isso, corre lá depois desse vídeo para poder entender o que significa essa expressão stapless. Ou seja, você consegue uma moagem muito precisa com esse moedor aqui, e isso, obviamente, é essencial para uma regulagem de expresso. Para isso que ele foi feito. E aqui a gente consegue ver os seus estabilizadores, que ajudam na fixação das hastes das moes. O seu copinho possui um imã e um leve giro para poder fazer o encaixe. E ainda tem esse emborrachado aqui embaixo, que eu já mostrei para vocês, antiderrapante, que você coloca na sua mesa e evita algumas quedas, com certeza. E além do moedor, na caixa vem um case muito bem construído, personalizado. Um pincel com duas pontas, uma com cerdas moles e outra mais dura. Um soprador e essa borracha aqui para ajudar na pegada do moedor. E galera, eu fiz alguns testes moendo aqui no dia a dia, e não vi problema ficar sem essa borracha. Claro que ela realmente ajuda na pegada. Porém, a minha mão não escorregou fazendo moagens para expresso com essa borracha que já vem no moedor de fábrica. E o seu funcionamento é muito simples. Basta tirar a tampa, colocar os grãos no moedor, fechar, regular o moedor, girar a manivela até não sentir mais resistência, retirar o pó de café do copinho e fazer o seu café. E há o que eu preciso alertar para vocês. No momento da moagem, pode ser que sua mão vá descendo e, de repente, ela desconecte o copinho do moedor, fazendo com que a sujeira aconteça, caindo pó na sua mesa ou no chão. Então, atente-se para que sua mão fique apenas no emborrachado e esse tipo de acidente não aconteça. Mas falar que eu usei ele diversas vezes aqui nos meus testes, no meu dia a dia, sem o anel de borracha, com o anel de borracha, em nenhuma das vezes isso não aconteceu, é só tomar um pouco de cuidado mesmo que vai dar tudo certo. Falando em regulagem, cara, mais simples que isso, impossível, sério. Vamos lá. Como vocês podem ver, o moedor possui essa espécie de pirâmide aí com cinco tracinhos. Portanto, com o moedor no clique zero, a pirâmide aparece completamente. Quando damos uma volta completa, apenas a primeira linha da pirâmide desaparece. Quando damos duas, a segunda some e assim por diante. E é dessa forma que você consegue bater o olho e saber qual regulagem que está. E cada número desse moedor possui dez voltas. E como eu falei, tanto no review do King Grinder K6 como do Bravit, isso aqui é ótimo para adiantar o nosso dia a dia. A gente não precisa ficar decorando qual regulagem a gente usou no café anterior. E se a gente perder a conta, a gente não precisa voltar no zero e recomeçar para poder saber onde a gente está. Então isso aqui é perfeito, sério. Mas Gabriel, e sobre o resultado desse moedor na xícara especificamente? Quem me acompanha aqui sabe que o meu moedor pessoal é o King Grinder K6. Então é ele basicamente que eu tenho de referência. E assim que eu recebi o J-Max do Fabiano, eu corri para testar ele no Expresso e o resultado foi surpreendente. A gente tem aquela visão do Expresso de que ele não pode mudar muita coisa, sabe? Quando ele está bem reguladinho. Mas cara, quando se trata de acentuar corpo e doçura, esse moedor cumpre o que promete, sério. É um susto muito grande, por isso que eu estou meio que impressionado aqui falando para vocês. Primeiro que a crema ficou um pouco mais espessa. E segundo que o peso do café na língua ficou muito mais prolongado. E aquele peso gostoso, sabe? Que você não quer que acabe. E a doçura nem se fala. Claro que a gente tem o contra de tudo isso, que é a acidez que fica um pouco mais mascarada. Principalmente quando se trata de coados e moagens mais grossas, como para a prensa francesa. Eu utilizei eles em cafés super frutados que eu tenho aqui. E caramba, a acidez reduziu muita coisa. Então assim, é bem provável mesmo que ele produza mais fines, aquelas partículas mais finas, do que o meu Klingaender K6. Assim como foi a minha percepção com o Bravito. Foi a mesma coisa. Mas Gabriel, então ele não fica legal para filtrados? Não, não é isso que eu estou falando. Ele fica bom para filtrados, ele consegue entregar bons cafés. Porém, se você é uma pessoa que curte muito a acidez, curte muito cafés mais delicados, com a acidez mais acentuada, ele vai ter um déficit nesse quesito sim. Eu tentei utilizar todas as variáveis ao meu dispor para poder trazer mais acidez para os cafés com esse moedor. Só que chega um momento que ele tem um limite. O café vai ficando flat, vai ficando meio aguado para você trazer acidez. Então é o que não vale a pena. E agora vamos falar da sua limpeza. E tirando a limpeza superficial, que é limpar o copinho e a sua parte interna aqui, você tem que fazer o seguinte para limpar ele por dentro. Vamos lá. E para limpar a parte interna é muito simples. Basta tirar a tampa de cima, a tampa onde cai o pó de café. Retire essa primeira arruela que eu mostro aí no vídeo, girando para o sentido anti-horário. Em seguida, você já está liberado para tirar toda a haste junto com a mó por baixo do moedor. Depois, incline o moedor de cabeça para baixo para retirar mais duas ruelas que tem na parte de cima. Retire essa arruela que fica na parte de baixo da haste, retire a mola, faça a limpeza, e depois basta colocar de volta na mesma ordem em que você retirou. E quero aproveitar aqui para ensinar a vocês a calibrarem o JMAX. Sim, às vezes a lâmina está totalmente fechada, porém o seu contador de regulagem não fica exatamente no zero. Feche totalmente a sua lâmina como se fosse afinar o moedor. E é essa arruela da parte de cima do moedor que você vai usar para fazer isso. Mas antes, folgue um pouquinho as lâminas como se fosse engrossar um pouco para liberar espaço para você girar e apertar a arruela. Aperte alguns cliques porque essa arruela também funciona por cliques. E volte a fechar a regulagem do moedor para ver se ele já chegou no zero. Se não chegou, você afrouxa mais um pouquinho, feche um pouco a arruela e depois confira novamente até ficar no ponto zero como deve ser. E é isso, galera. Esse foi o moedor da linha J da Onzepresso específico, vale-expresso. Confesso que ele ficou guardado aqui no meu coração para quando eu quiser comprar um moedor apenas para fazermos expressos aqui em casa. Mas se bem que tem o Bravito ainda na fila, né? E aí, qual será que o Gabriel do Futuro vai escolher? Qual que você escolheria? Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer o seguinte? Em breve vai ter o comparativo dos dois, essa batalha aí de gente grande. E é lá que eu vou responder. Podem ficar tranquilos. Ah, e você não quer perder o próximo vídeo? Então se inscreva nesse canal, ative o sininho que você vai receber aí nas suas notificações e vai conseguir acompanhar e ser um dos primeiros a curtir, comentar e interagir aqui com a gente, beleza? E pelo amor de Deus, deu muito trabalho fazer esse review. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar para seus amigos que amam moedores para expresso. E não esqueça de comentar aqui o que você achou, tá bom? Um abraço e até a próxima.